Maicon Felipe era passageiro do carro que tinha ao volante Jefferson Amaral Monteiro, de 25 anos. O motorista perdeu o controle do gol com placas de mangueirinha por volta da 1h40. E no trevo que leva a Palmas, o automóvel capotou. Um adolescente de 17 anos que também era passageiro sofreu apenas escoriações. Porém, Jefferson se feriu com maior gravidade, e os dois foram levados ao pronto atendimento municipal por militares do Corpo de Bombeiros. Já Maicon não teve a mesma sorte e entrou em óbito ainda antes da chegada dos socorristas. Ele foi removido ao IML de Pato Branco após a criminalística liberar o corpo no final da perícia.